A decisão de comprar um imóvel geralmente interfere em todo o planejamento da família. São tantas opções e tantos preços que muitas vezes deixa o comprador confuso. Entre as oportunidades está o imóvel na planta. E esse é o assunto de hoje do quadro Seus Direitos. Depois de comprar a casa própria, a Ivonete resolveu investir e adquirir um segundo imóvel. Mas dessa vez se arriscou e comprou baseada apenas em panfletos do empreendimento. Ou seja, na época estava tudo na planta, havia só o terreno. O que parecia um tiro no escuro, deu certo. E ela acabou recebendo o imóvel antes do previsto. Muito feliz, veio além do que eu imaginava, do que eu esperava que eu vi na planta. Recebi com antecedência. É, mas para que tudo desse certo e evitar dor de cabeça, ela procurou todas as informações da construtora e da incorporadora. Hoje, para quem pensa em também comprar um imóvel na planta, ela dá uma dica. Procurar uma pessoa de confiança, uma boa índole, que foi o meu caso. Me deu muita segurança. Nem sempre os casos terminam com esse final feliz como o da Ivonete. Muitas pessoas que compram imóvel na planta se envolvem em dívidas. Na hora de fechar o negócio, nem sempre o comprador é avisado sobre o aumento das parcelas, baseadas no Índice Nacional da Construção Civil, o INCC. E às vezes, nunca pegam as chaves do imóvel. Mas o que fazer quando isso acontece? O advogado Arthur Rios Jr. está aqui para responder a essa pergunta. Olá, tudo bem Arthur? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. E o que acontece quando a chave some? A gente fala que desaparece todo mundo, né? Temos que entender por que a chave não foi entregue. Se essa construção não foi terminada, ou se é algum entrave burocrático, contratual, que a empresa está negando a entregar essa chave para a pessoa. Uma dos problemas, eu diria que, uma das preocupações do comprador de imóvel na planta, é que essa construção chegue ao fim. E como ele pode se cercar disso? Exatamente como a pessoa da matéria fez. Buscando conhecer o histórico dessa empresa. Ver se essa empresa tem porte financeiro e porte técnico para terminar a construção daquele nível que ela quer fazer. Do ponto de vista jurídico, consultar um advogado que vai esclarecer para ela quais são os riscos, quais são as obrigações que ela tem que cumprir para receber essa chave, para que ela não venha a ser surpreendida no futuro com uma obrigação que ela não percebeu que tinha, que ela achou que não tinha que cumprir e que, de repente, isso impede ela de receber a chave. Hoje, essas informações podem ser conseguidas de que forma? Internet, indo até alguns órgãos responsáveis? Informações sobre a empresa, ela busca no mercado. Internet hoje é um mundo muito bom para se conseguir informação. Informações técnicas do contrato com um bom advogado, um advogado especialista na área. Isso que a gente ia falar, o contrato, né? Tem que ler direitinho, tomar cuidado ali, só mesmo o profissional para dar essa segurança. Exatamente, contratos têm que ser lidos e é normal que a linguagem técnica jurídica daquele contrato muitas vezes não seja acessível ao comprador. Por isso que é importante tanto a empresa esclarecer muito bem a esse comprador sobre as normas contratuais, de repente passando com ele item por item, esclarecendo, explicando os itens contratuais, ou ela contratando advogados, que é sempre uma boa opção também, eu diria que é a melhor, porque você não fica na dependência da empresa de esclarecer pormenorizadamente aquilo. Bom, Arthur, e se de repente a pessoa compra, toma todos esses cuidados, etc e tal, aí ela tem um problema no meio do caminho e ela precisa parar com esse pagamento, desiste dessa compra. O que pode ser feito? Isso pode acontecer? Tem multa? Como é que é? Acontece muito. E o judiciário fixou o entendimento de que o comprador pode se desvincular desse contrato no momento que ele bem quiser. Naturalmente ele vai ter sanção. Seria multa? Sim, ele vai pagar uma penalidade e vai estar com o contrato rescindido. Que momento que a pessoa pensa, comprar um imóvel com certeza é sempre uma decisão grande na vida. Que hora que é melhor a gente pensar isso aí? Não, eu quero aquela ali na planta começando ainda, ou então eu já quero uma pronta? O melhor momento, eu diria que é o momento que adequa a realidade financeira da pessoa. Quanto mais cedo, quanto no estágio inicial do empreendimento, mais barato o imóvel. Essas tabelas vão sendo reajustadas ao longo da construção. É natural isso. Quanto maior meu risco, eu tenho um preço melhor, maior meu benefício econômico. Se não existe nada de construção, ele é mais barato. Se a construção vai evoluindo e chega até o final, ele é mais caro. E é preciso pensar que essa construção leva alguns anos, não é? Se você compra hoje e daqui do fim do ano já está pronto. Exatamente, é um contrato de médio e longo prazo. Isso. E existem muitos profissionais que podem auxiliar hoje? Os advogados estão próprios para isso? Sim, advogado na área é imprescindível. Corretores também podem dar boas informações, informações muito importantes, principalmente informações sobre o mercado, informações da empresa, mas tecnicamente só o advogado que pode esclarecer a pessoa. Houve um tempo aqui em Goiânia que aconteceram alguns problemas nesse sentido. Hoje, como é que está esse mercado? Em relação a pessoas que compram na planta e de repente não recebem? O mercado de incorporação imobiliária, que é a atividade econômica de vender imóveis na planta, ele é muito maduro hoje. A gente não tem muitos casos de empresas que não entregam empreendimentos. O mercado goiano, especificamente, ele é muito mais maduro ainda, eu diria, porque passa por esse cenário de crise sem maiores turbulências. Agora, existem outras formas de aquisição do imóvel na planta, que vem até aumentando recentemente em Goiânia. A cooperativa habitacional é uma delas, a formação de grupos fechados é outras. Esse mercado, ele ainda é um pouco novo na cidade, embora já tenha no passado mais remoto sido bastante utilizado, e a gente vê que nele as pessoas têm muitas dúvidas, muitas vezes confundem a figura do incorporador imobiliário, que é aquele empreendedor que vende e se responsabiliza pela entrega da coisa, com uma cooperativa, por exemplo, que não tem essa figura de responsabilidade na entrega da obra. A cooperativa é uma união de pessoas e elas têm a responsabilidade de construir para elas próprias. Eventuais problemas com inadimplência, com inflação, com má prestação de serviço, com falta de materiais, todo esse risco é do próprio comprador. É preciso tomar cuidado, então, com essa questão das cooperativas e ficar de olho nos contratos. Muito obrigada, muito obrigada por participar aqui conosco. Eu conversei agora com o Arthur Rios Júnior, muito obrigada. Eu que agradeço. Arthur, que é advogado especialista em direito imobiliário. Obrigado.